China, Japão, Arábia Saudita, esses foram alguns dos países que o presidente Jair Bolsonaro visitou em 2019. Na bagagem de volta, vieram acordos bilaterais e a atração de novos investimentos. Anfitrião do BRICS e do Mercosul, o Brasil também foi o centro das atenções no ano passado. Desde a primeira viagem internacional para participar do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, até a mais recente, para o Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro firmou dezenas de acordos internacionais. O Ministério das Relações Exteriores também deu andamento a negociações históricas e importantes para o Brasil e para a região da América do Sul, como o Acordo Mercosul-União Europeia, discutido durante 20 anos, e também a conclusão do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, bloco integrado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A conclusão dessas negociações são símbolo de uma nova maneira de ver o mundo, pois o Brasil passou a ser cobiçado por outros países, segundo o ministro Ernesto Araújo. Além do acesso que a gente ganha com a União Europeia e da nova atração de investimentos, a gente coloca o Brasil, que estava à margem dos grandes acordos e dos grandes fluxos comerciais, a gente coloca o Brasil no centro. Na viagem mais recente, em outubro, foram assinados seis acordos com a Arábia Saudita. Os árabes também anunciaram investimentos de 10 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura aqui no Brasil. E com os Emirados Árabes Unidos, foram assinados oito acordos de cooperação. Eles estão vendo o Brasil como, de certa forma, um novo polo de crescimento. Então não são só esses 10 bilhões, é uma visão deles de que o Brasil pode ser, de certa maneira, mal comparando aí uma nova China no sentido de atratividade de investimentos. Chile, Israel, Estados Unidos, Japão e Ásia foram o foco do governo brasileiro em 2019. O ministro das Relações Exteriores falou sobre o restabelecimento de uma relação de confiança, especialmente com os Estados Unidos e com Israel, além da abertura de novos mercados. O Brasil também foi sede de eventos de relevância internacional e que promoveram encontros bilaterais e mais acordos. A cúpula do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, rendeu acordos de cooperação e o estabelecimento de parcerias nas áreas de inovação, saúde e economia digital. Já a cúpula do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mais os países associados, possibilitou um fortalecimento intra-bloco e o compromisso com a integração regional, a democracia e o diálogo entre os países. E para 2020, a prioridade é manter essas relações construídas ao longo deste ano e estreitar laços com países como Índia e África do Sul. Os africanos estão muito entusiasmados com essa nova visão do Brasil, de uma nova interação econômica, cultural, social e de segurança também com os países africanos. Então, isso será uma prioridade.